Música 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 É, ai-to te fazer o que tinerai. Mas o tio que é legal e que é tudo o resto. Láhok rá, malalá, hulhês. Láhok rá, malalá, hulhês. Luizia lástia, de lústeria. Láhok rá, malalá, hulhês. E dopo hína krámer, dá-kí tah-hul. Dopo hína krámer, dá-kí tah-hul. Láhok rá, malalá, hulhês. Dopo hína krámer, dá-kí tah-hul. Hulhês. Dove-no-réfos. Doine. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal